A bola subiu na última sexta-feira para o time de basquete feminino ituano. Pela primeira rodada do Campeonato Paulista, as meninas de Itu enfrentaram e venceram a equipe do Catanduva, no ginásio Joaquim Dias. Ginásio, aliás, tomado por um grande público, que compareceu e incentivou o time ituano do começo ao fim. Torcedores de todas as idades e muitas famílias aproveitaram a noite para prestigiar mais uma competição envolvendo basquete na cidade. Que é um palco histórico da nossa cidade, cheio de vida, novamente. Então isso realmente deixa a gente muito feliz. Tá animado com o time do basquete feminino aí? Tô, tô mesmo. É bacana, as crianças adoram basquete, adoram esporte e nada melhor do que reunir a família e vir assistir um bom espetáculo. A ativa é grande, nós já acompanhávamos antes e agora nada melhor de continuar acompanhando eles. Aproveitando a volta do basquete aqui, principalmente na associação, que foi palco de, há muito tempo atrás, agora tá voltando a ativa. A reforma que aconteceu e é um bom programa pra sexta-feira. Muito legal de mim prestigiar esse evento. Após a Liga Nacional, no primeiro semestre, chegou a vez de Itu receber o basquete feminino ituano no Campeonato Paulista. Dessa vez, a equipe do técnico Carlos Barbosa conta com cinco reforços e quatro jogadoras que já estavam na base no começo do ano. E foi justamente a base desse time que fez toda a diferença. O Ituano foi logo tomando as ações no início do jogo, com roubadas de bola precisas e rápidos contra-ataques, puxados principalmente pela ala Palmeira, cestinha do jogo com 21 pontos. A cada etapa, o Ituano crescia e dominava completamente o time de Catanduva, que por sua vez, não conseguia encaixar o seu jogo e deixou muitos espaços em sua defesa. Se faltou poder de reação no adversário, por outro lado, sobrou qualidade e muita inspiração para o time da casa. Vitória com V maiúsculo, por 84 a 50. Mas é um time que realmente me agradou, são jogadoras de alto nível, de bom nível. É uma mescla de jogadores experientes com jovens, que meninas que querem realmente alcançar uma condição de categoria adulta. Então é um mix legal para você trabalhar. O que deu muito certo realmente foi o arremesso de três pontos. Me agradou muito o percentual, o aproveitamento delas e ainda vai melhorar mais ainda. Ah, eu estou feliz, né? Estreia na casa nova, um time novo, as meninas novas. Acho que o grupo ainda tem muito para crescer durante o campeonato, mas estreia assim, com o pé direito, vale a pena. O Barbosa deixa a gente bem à vontade. Ele sabe que é um time novo, que ainda está em adaptação. Então ele faz de tudo para deixar a gente o mais à vontade possível, para conseguir que o time se entrose e assim conseguir jogar melhor. O basquete tuano volta às quadras no próximo dia 11, onde enfrenta a equipe do São Bernardo na casa do adversário. O que é isso?